Tamo de volta com 15 minutos aqui diretamente do Pumaitá, o nosso amigo Biofá, veio diretamente da Tijuca, via Sankspena, de 410 aqui pra casa, né? De 410 demora pra cacete, né? Temos uma bela noite pela frente, estaremos na Lapa hoje, se alguém achar a gente ótimo. É certo. Mas o negócio é o seguinte, botei mais um e-mail aqui do Nelson Diderot, do Rio de Janeiro, ele fala Você já saiu num bloco de rua, Adnil? O que você acha desses blocos? É claro que a gente já saiu num bloco de rua, qual carioca que nunca saiu num bloco de rua? Por dia são 10, né? É o roteirinho dos blocos. É o roteirinho dos blocos, mas de manhã eu nunca consegui não, de manhã é insuportável. O que eu acho engraçado no bloco, sabe o que? Que é que tu não consegue ouvir o que o bloco tá tocando. Tem um cavaco aqui, o bloco tá passando, você tá ouvindo de trás assim, é a imprensa que eu quero, amor, é o lindo do meu carnaval, e você imagina, eu nem entendi nada. Você recebe aquela letra, você fica perdidão, tentando acompanhar o cara, você fica com aquela letra e joga aquele... Não adianta nada. Agora o pior que tem no carnaval é o seguinte, nos blocos, agora no Rio de Janeiro a mania é o seguinte, As mulheres botam shortinho, camisetinha e uma antena, quer dizer, a antena é a fantasia, já acabou. Tô fantasiada, tô fantasiada. Então a coisa que mais tem no Rio de Janeiro é baranda de antena, você não concorda comigo? Não, aí ela chega, né, com aquela letra tinta de cerveja, aquele cabelo grudado na cara, já chega querendo que tu pegue ela, aí tu fica naquela coisa, tu fica meio... Tá ligado, né, Jair? É claro que tu tá ligado. Tá ligado? Tu fica meio boladão, aí tu olha, cadê meus amigos... Aquele bloco em Santa Tereza, 11 da manhã, todo mundo... Suaduro, suaduro, suaduro. Parece já impressionante. Bom, agora uma coisa linda para fechar, o programa com música, é claro, não, não vou usar o cavaquinho, até porque ele tá sem uma corda, eu vejo só você aqui, que destino absurdo, né? É, marchinha, né? Tem marchinha de tudo. Tem várias. De tudo quando é coisa. Então vamos pegar o nosso amigo, o melhor amigo do homem, que é o dicionário. E aí, Fabio? Posso fazer? Fabio. Biofá virou Fabio. Pode fazer, pega um tema qualquer pra uma marchinha, a gente faz aqui uma marchinha com qualquer tema. Vamos lá, vamos encarar. O tema é... Compressão. Compressão. Se você não aguentar minha pressão, eu vou pegar você na compressão. Pega aqui na minha mão e sente a compressão. Eu não pego leve, é na pressão, é na pressão da compressão. Eu não pego leve não, pois pega aqui, pois pega aqui na compressão. Mais um tema, por favor. Mais um tema? Mais um tema. Então por favor. Mais um tema, mais uma marchinha, mas faz isso em casa. Vamos lá. Negrada. Negrada? Olha só, rapaziada, o sal está forte, geral virou negrada. O quê? Olha só, vou te falar, eles não usaram nenhuma protetão solar. Olha, mas que coisa, olha que parada, vários branquinhos já viraram negada. Olha, olha a negada, eu não estou, não estou falando da cocada. Um abraço para todo mundo. Um abraço para todo mundo, valeu, Mano Belfá. Foi um prazer.